Na aula de hoje nós vamos aprender a como criar um telhado do zero, deste formato aqui. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Já falo para vocês que está proibido se inscrever nesse canal após essa dica, hein? Então vamos lá. Nós temos um projeto com as medidas que eu estou deixando aqui para vocês. Vocês podem dar uma pausa no vídeo aí, criar um retângulo com essas dimensões para então criar o telhado de vocês. O pé direito aqui é independente. Então vamos lá. Eu vou apagar esse telhado e nós vamos construir ele do zero. Então você tem o projeto. É sempre importante você deixar o seu projeto na forma de grupo. Isso vai facilitar muito os seus objetos, enfim. Então acompanhe os vídeos que a gente vai publicando no canal. Dê sugestões também. Utilize os comentários que você esteja interagindo conosco. Então você vai colocar nessa vista superior. Você pode desenhar aqui, mas às vezes fica muito difícil de você conseguir manusear. Então você vai criar um retângulo nessas dimensões. Aqui do lado, para ficar mais fácil. 6,8,3. Ok. E aí nós vamos puxar aqui 40 centímetros para a esquerda, 40 centímetros para a direita. Só você clica aqui na aresta. Com a ferramenta Move agora, você puxa quanto? Você vai puxar 0,4. No meu caso, estou trabalhando em metros. É um vídeo aqui que mostra como que você altera a unidade medida aqui no SketchUp. E agora, você vai na outra, seleciona com a setinha, clica na aresta, clica sobre a linha e puxa quanto? 0,4. O que nós vamos fazer agora, basicamente, nós vamos pegar este elemento aqui. Você seleciona todo o seu desenho, clicando duas vezes. Vem com a ferramenta Mover. Aqui é o ponto mediano. Ponto mediano aqui em cima da laje. Vou tirar um pouquinho aqui para vocês observarem o que está acontecendo. Então ele está aqui sobre a laje. Ótimo. É interessante você já criar um grupo desse elemento aqui. Fica muito mais fácil. Você seleciona ele todo. Só está selecionado o desenho que nós fizemos. Botão direito. Criar grupo. Então agora ele é um grupo. Facilita muito a vida aí. Nossa. Você clica. Entra no modo de edição. E aí nós vamos medir aqui para fazer umas contas. Vamos lá. Ferramentas. Dimensões. Vou medir aqui. 6,82 metros. E agora, como vai ser um telhado com decaimento de 30%, nós vamos utilizar uma regrinha. Vou deixar a fórmula aqui, que é a porcentagem. Se você tem a quantidade de água, nós vamos dividir aqui esta base em dois. Nós vamos calcular a porcentagem, que é desta forma. Buscando a calculadora, nós vamos fazer esta seguinte medida. Nós temos aqui 6,82 dividido por 2. Este 2 aqui, porque nós vamos dividir duas avas. Então, nós temos o total de 3,41 metros. Só que eu quero um caimento de 30%. Para ter este caimento de 30%, o que deve ser feito? Deve ser feito a seguinte maneira. Você tem o valor multiplicado agora por ponto 3. que representam 30%, que é o decaimento. Vai depender do projeto, projeto para projeto, telhado para telhado. Se é uma casa caixote, se é telhado invertido. Aí você tem inclinação, você faz essa conta do mesmo jeito. Vai depender muito desta inclinação. Então, nós temos aqui 1,02 metros. Nós vamos criar um eixo de 1,02 centímetros de altura. Que é a altura máxima para dar o decaimento. Eu venho aqui no ponto mediano. Lembrando que, para desenhar no modo grupo, eu tenho que selecionar tudo ele. Vou levantar quanto aqui? É aqui para cima. 1,020. Fez. Muito bem. E agora, esta linha eu vou puxar aqui, até aqui, onde? Até nesta parte do desenho. E do outro lado, a mesma coisa. Puxo até a outra ponta. Ok? E agora, eu venho com a ferramenta empurrar, puxar, até o final aqui. Dando volume e uma cara já para este telhado. Ele está pronto? Não, não está pronto. Se você perceber aqui, ele vazou. Aqui ficou um espaço. Você vai fazer, pega a linha, puxa até o centro, piano, e depois puxa a outra até o final aqui também. E agora, fecha este elemento. E aí, está fechado. Ótimo. Senão, está pronto. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui uma espessura, só para a gente fazer o repuxo deste elemento para fora. Olha só. Você vem aqui com a treno, para você deixar com 2 milímetros. Pode descer ela aqui. Você vai deixar aqui, ó. 0,02. É apenas uma referência. E aqui do outro lado, também a mesma coisa. E agora, nós vamos traçar a linha. Traça a linha de fora a fora. E faça isso deste outro lado também. Muito bem. E agora? Agora, você vai fazer este mesmo processo na parte posterior. Posso vir aqui com a treno. Vou acelerar o vídeo aqui. A parte de trás feita. Eu quero excluir todas estas linhas, guias. Posso vir aqui em editar e excluir guias. Para diminuir a poluição visual aí que eu vou fazer. Vou puxar aqui agora. Puxo uns 60 centímetros. Aqui também é a mesma coisa. E lá na frente, nós vamos fazer um detalhe diferente. Já está dando uma cara diferente aí no nosso projeto. Aqui eu vou puxar um metro. Vocês vão ver? Vou colocar um metro. E aqui eu vou puxar 0,6. Ótimo. E agora? Agora já começou a dar uma cara nova para o nosso projeto, né? Mas percebam uma coisa. Aqui, nessa região, não está aparecendo o que na realidade é o telhado. Ou se tivesse, tipo, uma laje aqui, tudo bem. Mas eu quero tirar esta base. Então, como que nós vamos tirar ela? Como aqui é o modo grupo, eu clico duas vezes para entrar no modo seleção. E agora eu vou clicar onde? Perceba que aqui na parede nós temos a junção dela. Então, eu clico e levo até a parte do caimento do telhado. Sempre aqui, nesse caso, azul, porque ele está indicando na vertical. Faço do outro lado também a mesma coisa. Ótimo. E agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos, basicamente, cortar este elemento. Como que nós vamos cortar? Com arrastar, puxar. Até onde? Até o final. Até o final é que ele mostra para você que distância é limitada. Ó, ele já cortou. Ok? Então, já deu uma cara aí, diferente para o nosso projeto. E aqui? Mesma coisa. Vou empurrar até o final. Ele vai mostrar para nós, ó, o tamanho. Você vai até o final. Ele mostra o limite. Qualquer coisa, você dá um zoom. Você já cortou o elemento. E olha só. Nós temos o nosso telhado criado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Lembrando que está proibido de se inscrever no canal. Deixo aqui meu forte abraço. E até breve.